Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o Guldu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui o vídeo de New World Online, o War Mode, né, aí onde mostram a live direto da Igni, né, tá tendo uma live nesse exato momento, e o pessoal está se quebrando ali, né, no PvP de mundo aberto, na Guerra das Facções, e o jogo parece For Honor, cara, ou igual aquele jogo da Ubisoft, só que estilo medieval, tipo um Battlefield, né, um MMORPG que dá pra ver que, cara, é uma quebradeira, cara, tipo 4x1 e por aí vai, tá ligado, Porque eles tem que dominar o ponto A e ficar dentro do círculo ali, né, então, tipo, eu tenho os magos atacando de longe, os mosqueteiros também de longe atacando no A+, a galera tem que ficar nesse meio azul ali pra garantir o ponto de acesso E realmente é o pessoal que tá se matando, eu deixei legendado, porque o som deles tá meio baixo, né, mas dá pra ver bem, que é bem dinâmico aí a questão do, as questões, na verdade, do, do PvP Ficou bem, ficou bem interessante essa dinâmica A movimentação, ela é uma movimentação mais rápida do que o Dark Souls, pelo menos visivelmente, eu queria falar, eu ainda não joguei, né Mas o pessoal ali é espada, é o martelão, espada e escudo, martelão e mosquete A maioria tá com a mesma build de itens, né Não sei se foi dado isso pra todo mundo ou se eles construíram ao longo do tempo Mas dá pra ver que é só um teste aí disponível da gameplay como tal jogo hoje em dia Faltando aí, mais ou menos, 28 dias pro, pro beta, né Pro beta closet E daí eu pensei assim, cara, vou resolver gravar isso daqui pra mostrar no canal como é que vai ser Pra galera ter uma noção do PvP War Dá pra ver que como é stream É, deles, né Dá um, dá um bugzinho na imagem, assim Por causa da transmissão Mas eu achei a qualidade gráfica, assim, bem sombria A questão das texturas ser usado mais escuro É um jogo bem mais voltado a, pelo menos, esse mapa da zona de guerra aqui Seria mais parecido com o Conan the Asile, assim, sabe Algo mais, é... Mais DayZ também, né Onde as texturas tentam simular o mundo real, de fato Eu vi vários personagens tomando 1k de dano Mas não aparece quanto de dano, quanto de vida eles teriam aqui Mas acredito que na casa aí dos 6.000, 5.000 de HP, tá Ou até uns 7.000 de vida Mas dá pra ver, cara, se pega 3, 4 pessoas ali em um só, mano Já era Eu não vi muito uso de... Dano mágico, assim, porque fica alternando a câmera freneticamente É algo que é bem estranho e ruim Até porque já é uma live de um vídeo gravado, né Não é algo que, tipo, ele fica alternando e fica... Muitos olhos Uma hora tá num personagem, ó Daí muda pro outro que tá correndo e tava fazendo os itens lá, então... Enfim Aí tem as bombas... Aqui as armadilhas, né Que o pessoal colocou no chão ali, ó Daí já muda pro outro personagem que tá lá em cima Aí ele mostra o Burning, né Nossa, mano 3.000 de dano do... Da metralha do arpão? Porra E aí Muito bem Caraca, velho Mostra que o jogo tem a textura bem mais sombria Aqui pelo menos uma parte... Colorida, mas... Não dá a entender que o jogo vai ser colorido, sabe Que nem um Guild Wars, assim Que nem um... Arcade ou que nem o próprio Terra online, sabe Dá a entender que o jogo é pouco colorido Até o azul Que provavelmente Está lutando o pessoal do sindicato Na cor azul Contra o pessoal dos saqueadores Que é na cor vermelha Ou da aliança que é vermelha E o saqueadores amarelo Acho que é algo assim A aliança é amarela O saqueadores é vermelho E o azul é o pessoal do sindicato Daí eles lutam com esse uniformezinho azul Tem essa questão Essa renderização Mas dá pra ver que a guerra É domínio de pontos Em vez de destruir mesmo É por pontuação Pelo que deu a entender Bem estilo Battlefield Só que o grande problema é que Como você tem que se manter ali dentro A galera vai ficar se matando Porra, a metalhadorinha é Motherfucker Olha aí E os tiros atravessam os O que dá pra perceber É que os tiros Das balistas Atravessam o seu time Aqui provavelmente é um mago Eles não fazem nada Dá pra ver que os caras Só ficam correndo Pra lá e pra cá Eles tem que ficar o mais tempo possível No ciclo né Ó Defendendo ponto C Aí a princípio Pelo que deu a entender É que quando você tá jogando Você é o azul E você enxerga o inimigo Como vermelho Que dá pra entender Que eles estão lutando contra ali Sabe? Esse rapaz Aquilo de óculos Ele tá lutando contra O outro rapaz ali Que é o polaquinho Sem óculos né Ó E a C tá com o time azul Pelo menos dá a entender isso Que seria o time dele mesmo né Então Independente de Digamos assim A renderização Você sempre vai ser o azul Lutando sempre com o pessoal Vermelho Pelo menos é o que dá a entender isso Nossa mano Olha o dano desse arco Ó Tem um sistema de Tentar reviver o Coleguinha ali Nossa É muito frenético Cara Mudança de câmera Não dá pra entender Quem tá no time de quem Cara É muito estranho Vai morrer Ó Pulindo pra trás Corre pro lado Nossa Por que que puxou o mapa? Aí já muda pro outro amigo Que tá no time azul também Nossa senhora Deu pra ver que como o pessoal tem que ficar dentro desses pontos de acesso É muito frenético A questão de você ficar ali pra defender Cara Você corre e vai regenerar a vida Tá perdendo vida e você sai correndo Então assim Arqueiro e mosqueteiro Que vai ficar protegendo de longe Cara Já era Tipo Ninguém pensa em ir atrás dos caras que tão de mosquete Tá ligado Cadê um t-bag no maluco ali Olha o lag mano Olha mano Olha o bugado aqui do cara Aqui ó Do lado direito ali Se vocês quiserem voltar o vídeo O personagem flutuando Cara Por causa da renderização Mas pode ser por conta da live também Pode ser por conta do vídeo que já tá gravado Tipo Os caras são ruins aqui Mas dá pra ver que ninguém tá batendo no mago Agora foi um cara pra cima do mago Tipo O pessoal não Quer todo mundo ficar ali Tipo Dá pra entender que A galera quer ficar dentro do ponto Ou próximo da bandeira Olha o legal mano O efeito da fumaça sumir a tela da pessoa Nossa senhora Olha Daí muda a câmera Nada a ver mano Pô Os caras não conseguem deixar Num personagem Pra Ver um pouco da mecânica Dos caras Olha Daí já Já parece É o mesmo cara morto Com uma outra câmera Olha o cara fazendo t-bag no cara Olha lá Que é esse daí ó Então realmente Quando você tá num time Mostra pra você Azul Contra os vermelhos Que nem ó O carinha de óculos Tá azul agora Contra os vermelhos E o carinha sem óculos Aqui o polaquinho Ele tá em azul Contra os vermelhos também Entendeu Mas esse negócio De eles ficarem no meio Do ponto ali Pra Defender o E a galera Tendo que invadir Mano É muito É muito medieval Cara É tipo Ou você vai 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 pra cima Tipo Vai 20 Versus 20 Tipo Todo mundo Tem que atacar Ao mesmo tempo Então provavelmente As As guildas melhores Organizadas No discord Vai ter que ser Realmente Essa A grande vantagem Sabe Eu não sei Por que Eles deixaram O F Pra fazer Outras coisas Cara Ao invés de configurar O F Como o U Em vez do E Sabe Eu achei Muito estranho Isso Mas de novo A mesma cena Do cara Matando Outro Na balista Não entendi Olha O pessoal Usa Até as Armas Nossa Tomou Uma porradona Olha Um cara Contra Quatro Mano Os quatro Fugindo Não faz Sentido Foi Enfrentar Morreu E Enfrentar Morreu E Enfrentar Morreu E E E E Foi isso A princípio Eles não Mostraram Muito Mais Coisas Acredito Que Seja Só Essa Questão Aqui Com Base Do New World As Guerras Eles Estão Agradecendo Agora E Tudo Mais Aí Não Vai Ter Muita Coisa Assim Do Que A Gente Espera Que Seja Muito 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 Diferenciado Né Eles Agradecem Aqui Vão Ver Próxima Vez E Deram Tchau E Acaba Por Aqui Bom Galera Acho Que É Isso Deu Pra Ter Uma Noção Legal De Como Que Vai Vir A Ser A O PVP Em Si É Meio Que Tipo Frenético Galera Correndo Pra Tudo Contelado Não É Tão Rápido Quanto O Black Desert Online Mas Deu Entender Que Por Ser Muitas Pessoas Ao Mesmo Tempo Batendo Defendendo E Atacando Geral Muito Provavelmente Vai Ser Baseado Nisso Sabe Vai Ser Muito Provavelmente A Mesma Situação Do A Mesma Situação Que Já Existia No Terra Online Tá Que No Terra Online Tinha A galera Vinha Ruxava Tipo Era 20 Versus 20 É Claro Que Aqui A Gente Tá Vendo E Não Dá A Entender A Dinâmica Que Dá Pra Matar Ficando De Longe Ou Ficando De Perto Não Dá Pra Ter Essa Essa Noção Muito Grande Né Mas Dá Pra Dá Pra Entender Que Tipo Não É Tão Rápido Quanto Black Desert Online Mas São Muitas Pessoas Pra Renderização Deu Pra Perceber Que Tem Uma Otimização Legal Né E Acho Que Vai Ser Bem Legal Então Deixem Nos Comentários Que Vocês Acharam Desse Vídeo De Um Gameplay Da Movimentação Dos Personagens Não Jogando Mas Parece Que Tá Bem Interessante Até Eles Melhoraram A Profundidade Do Solo Com Personagem Que Dá Pra Ver Meio Aqui Anda Mas Ainda Assim Parece Que No Meu Ver Falta Um Pouco De Profundidade Ainda Porque Parece Que O Personagem Tá Deslizando Na O Cara Caiu Na Questão Do De Andar No Solo Parece Que Ele Dá Uma Patinada Assim Sabe Mas Fora Isso Pareceu Bem Interessante Achei Bem Bem Legal Por mais Que A Movimentação Tá Bem Fluida Dá Entender Que A Movimentação Tá Ficar Só Nos Melee Né Pra Ataque Mais De Perto Pessoal Que Tá Atacando De Longe Ficou Lá Pro Longe Metendo A Porrada Ali Na Galera Que Tem Que Ficar Estilo Battlefield Ou Você Fica De Perto Pra Dominar A Base Vai De Arrastão Por Arrastão Mas Acho Que É Isso Achei Só Muito Sombrio Muito Escuro A Questão Das Texturas Do Sombreamento Tem Muita Sombra No Jogo Não É Um Jogo Colorido Os Efeitos São Bem Simples Assim Relacionado A Questão De Fogo E Explosão Dá Pra Ver A Galera Do Forte Atacando Tanto O Ponto A Quanto Ponto B E O Ponto C Pra Capturar A Bandeira E A Outra Galera Tem Que Defender Então Vai Invade Todo Mundo Invade Ou Seria Mais Lucrativo Matar Aquela Galera Ali Com Mosquete Matar De Longe E Daí Invadir Ficar Num Lugar Atirando Pra Não Deixar A Galera Chegar Próximo Entendeu Então Aqui Era Bem Aleatório O PVP Mas Deu Entender Que O Pessoal Vai Ter Que Formular Várias Estratégias Mas Eu Por Exemplo Ficaria Assim Atirando De Longe Aqui Nesse Momento Do Cinco Mil Você Tem Tipo Cinco Tiros Pra Matar Um Cara E Tem Que Ter Mais Gente Atirando Na Pessoa O Tiro Não Mata De Primeiro Entendeu Isso Achei Bem Interessante Então Demora Pra Você Morrer E É Estratégico Ali O Pessoal Só Tava Querendo Se Matar Eles Tomando Os Potes Pra Questão De Regeneração Achei Bem Interessante Bem Legal Nessa Questão Da Dinâmica Mas Dá Entender Que Tanto Dano Ranged Quanto Mais Espadada Vão Tirar A Mesma Questão 1200 1400 Porque Dá Pra Ver Que O Hummer Aqui Na Espada Ele Tira 1000 De Dano 1160 1100 Então Você Não Toma Hit Kill Coisa Que Muitas Vezes Acontecia No Black Desert Online O Jogo Tá Bem Parecido Com A Questão Do Dark Souls Olha o pulinho Pra Trás Ali É o X1 Morreu Só Que Quando O Cara Entra Com Combo De Espada Em Você Cara Pra Quem Vai Jogar De Arco E Flecha Né Vai Ser Bem Vai Ser Lá Longe Atirando Na Muvuk Você Fica Atirando Atirando Até Que Você Mata Um E Azar Dá Pra Ver Que O Tiro Tá Comendo Solto Ele Vindo De Longe Mas A Galera Que Tá De Longe Ali Cara Não Sei Se Tá Com Vontade Não Os Magos Aqui Atacando Só Aqui No Meio E Pega Em Quem For E Azar Sabe Tem Bastante Dessa Situação Entendeu Então É Algo Assim Bem Bem Estratégico Como O pessoal Vai Fazer Ali Para Os Players Se Comportarem Falar Vai Todo Mundo Agora Faz Isso Faz Aquilo Sabe Mas Acho Que Vai Ser Mais Jogando Mesmo Para Ter Aquela Interação Do PVP Que Todo Mundo Vai Querer Realmente Matar Aqui Dá Pra Ver O Quero Tá Com Uma Magia De Cajado Dando Dano No Outra Ouvida Não Sei Né Com Que Dinâmica Da Arma Mas Achei Legal Ser Action Aqui Provavelmente Deve Tá Curando No Círculo O Magu Mas É Isso Como Eu Vou Focar Em Mosquete Arco E Flecha Deu Pra Perceber Também Que A Questão Do Mosquete Tem As Munições Limitadas A Galera Chegando Tipo Cara Você Só Passa Reto Ou Seja Arrastão Atrás Arrastão Atrás Arrastão E Aqui Uma Metralhadora Que Só De Conta Ali Pô Eu Fiz Os Cálculos No Meu Último Vídeo Referente A Questão De Build Ou DHT O Quanto De Vida Tem Pra Pessoa Fazer Sabe Aqui Acho Que Não Dá Pra Ver Quanto De Vida Ele Tem Physics Ah Ele 55 De Força 37 De Destreza E 53 De Constituição Mas Aqui O Físico E Elemental Não Sei Se Seria Né Essas Questões Ele Tá Toda Com Item Épico Aqui Eu Não Consigo Ver Mais Nenhuma Outra Outra Questão Da Build Pra Ver Quanto De HP Ele Tem De Fato Mas Achei Bem Interessante Cara Esses Status Aqui Tá Com Muita Grana Acho Que É Um Milhão Bilhão Mas Como Tem As Poções Aqui Achei Algo Bem Bacana Bem Legal Bem Interessante E Se Você Gostou Do Vídeo E No Futuro Quiser Ver Eu Testando No Beta Aberto Né Que O Beta Aberto Vai Ser Só Pra Quem Comprou O Jogo Galera Né Fique Isso Bem Claro Que Eu sempre Esqueço Da Fala Considere Se inscrever No Canal Né Pra Seguir Aí Ative As Notificações De 100% Deixe Seu Comentário Sua Duvida E As Vezes Outras Pessoas Tenham Resposta Ou 2.510 Aí Sim Então É Isso Um Forte Abraço E Fui